Fala assim, olha, eu vou pegar e vou malhar o trigo no lagarto. A primeira coisa que a gente vê aqui, nós aqui esperamos, é que ele estava com medo. Só que ele é excluído. Quantas pessoas estão com medo do nosso bem de assumir responsabilidade? Quantas pessoas estão com medo de receber alguma coisa na mão e desenvolver? Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Deus é contigo, Deus é contigo. Não tem mais. Se a gente não anda, vai, você vai. Aleluia. É somente andar na direção dele. Aleluia. Aleluia. Vixe Deus, se estou aqui dentro do lagarto, é o seguinte, olha. O povo está sendo oprimido. Eu vou cuidar do meu. Eu vou cuidar do meu. Quantas pessoas estão pensando em mudar só você? Mas o que Deus está dizendo aqui é que é momento de sair de dentro do lagarto. Aleluia. É momento de se apresentar. Aleluia. Porque Deus conta com você. Deus conta comigo. Ele quer trabalhar na sua vida. É momento de ampliar o horizonte. Aleluia. E deixar Deus te usar. Sai do lagarto. Você está entendendo? Você está entendendo? Sai do lagarto. De Deus está lá na lâmula. Aqui é só o meu. O problema é o resto. Tem muita gente fazendo isso dentro da igreja. Eu vou fazer o meu. O resto é que se vira. Mas Deus falou pra mim. Olha, fala pra eles. Eu conto com cada um deles. Eu conto com cada um de vocês. Não pensem que o ministério é só aqui. Porque Deus conta com quem está na porta. Com quem está no banheiro. Com quem está regendo. Com quem está cantando. Com quem está filmando. Deus conta conosco. Aleluia. Aleluia. O Gideão está lá. Ele nem sabia que era chamado. Olha, ouviu essa. Tem muita gente que não sabe o seu chamado. Mas Deus vai esclarecer nessa noite. Olha. Tem muita gente que está passando o barro. E acha que não é capaz disso. Ou capaz daquilo. Mas quando Deus chama. Ele se responsabiliza. Porque Ele conhece a sua qualidade. Ele sempre tem ovo. Tudo. Ele sabe o que você tem de menor. Glória a Jesus. Aleluia. E Ele desce. Pra falar com o Meduço. O anjo desce. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o anjo do Senhor desce. E diz. O Senhor é contigo. Varão valoroso. Irmão. A família. O pai. A sociedade. Talvez não identificou o Gideão. Como varão valoroso. Mas aquele que tudo vê. Aquele que tudo enxerga. Aleluia. Ele desce. O Senhor é contigo. Varão valoroso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão. Deus te sonda aí nesta noite. Glória a Deus. Deus te sonda aí nesta noite. Glória a Deus. Deus fala assim pra mim. Olha. Tem muita gente investindo em A. Mas eu chamei pra B. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente investindo em C. chamada específico nesta noite. Não se engane, não perca seu tempo. É em vista daquilo que o Espírito de Deus te mostrar e te dizer, eu te chamei para isso. Eu compreendi do soberano do São João e do Baio dos Pimentas. Tinha um irmão lá, que está desfiado hoje, infelizmente. Ele amava, ele queria pregar Jesus. E ensinava. Fazia bem. Mas quando aquele irmão resolvia louvar, que ele abria a boca, a igreja pegava fogo. Sabe o que é isso, irmão? É o chamado dele, era louvar, era abrir a boca, era adorar, era exaltar. E ele estava indo do outro lado. Irmãos, é necessário, aleluia. Fala, Deus, vem aqui, ó Pai. O que é isso, eu tenho que vir na terra, para que você invista naquilo que Deus tem contido. Porque aí você vai dar fruto para sempre, Deus. Para sempre. Aleluia. Aleluia. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, ninguém te viu. Ninguém dava nada para você, mas eu dos céus olhei para você, e é com você que eu tenho esse negócio, e é com você que eu vou livrar o povo, e é com você que eu vou trabalhar, aleluia. Porque eu não vejo como homem dele. Quando começaram, quando Samuel se ofereceu na casa de Ius, é, ó, Samuel tinha experiência com Deus, né? Samuel não era caracolão, Samuel era homem de experiência com Deus. Mas quando passou o primeiro, ele falou, opa, certamente é esse daí, porque ele deu vazão para cá, né? Qualquer um de nós, pode fazer isso. Mas se nós falarmos Deus, me ensina a ser sensível a tua voz, me ensina a enxergar a lei do normal, enxergar no espiritual, sobrenatural, você não vai falhar. Sabe por quê? Porque aí tu quer. Aleluia. E aí passa aquele novo, certamente é esse, aí tu só, filho. Ele ouvia Deus. Não é ele não. Você falha agora o exterior, mas eu sei o que vai dentro agora. Eu sei a essência e o valor, e o que eu tenho separado na obra de Deus. Glória. Eu sei. Aleluia. Glória. Sabe o que significa isso? Deus começa a tratar, aleluia, amém. A gente tem um pé que fala, sirva agora, Senhor, como eu sou valoroso, mas como tudo isso, se eu sou valoroso, porquê que eu estou, nós estamos passando por toda essa dificuldade? Se o Senhor me chamou para reger, se o Senhor me chamou para ser pastor, se o Senhor me chamou para ser professor, se o Senhor me chamou para louvar minhas irmãs, se o Senhor me chamou para ficar na porta, porquê que está batendo o desemprego? Está batendo a doença, está batendo isso ou aquilo, irmão. Tudo está no controle de Deus, aleluia. Ele está a trabalhar, ele está a mudar, aleluia. E o melhor está por fim. Glória a Deus. O melhor está por fim. Glória a Deus. Só que interessante, irmão, quando o Gideão começa a se colocar para baixo, Deus ele coloca o assílio. Olha, Deus é o melhor psicólogo da face da terra. Quando ele coloca, ele se acha que é, ele se acha que não pode, o anjo fala, ei, eu sou contigo. Eu não sou preocupado com a sua aparência, com a sua qualidade da tua mente, porque eu te escolhi e eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar nas deficiências que você acha que não tem capacidade. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Irmão, sabe o que Deus mais anda dentro de uma pessoa? Sinceridade. Ei, irmão, ouça. Você é capaz de olhar para o olho do seu olho e falar assim, ó. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Se você tiver essa sinceridade, é a maior qualidade que Deus está procurando na face da terra. O resto, ele te capacita. Glória a Deus. Grande Deus. E aí, no versículo 16, ele vai dizer assim, ó, o Senhor disse, porquanto eu e ele ser contigo. Sabe o que Deus está falando para ele aqui, ó? Não se importa com as suas limitações, porque aonde a minha presença estiver, não haverá barreira, não haverá dificuldade, não haverá problemas. Irmãos, a maior presente que nós podemos ter no culto de quinta-feira como esse é falar Eu senti a presença de Deus. Eu senti a graça de Deus. Eu senti o chefiná de Deus. Aleluia. 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 Mas eu vou gastejar. Não se importa. Deus treina você. Aleluia. Aleluia. Deus treina você. Graças a Deus. Deus prepara você. Sabe por quê? Porque ele enxergou dentro de você qualidades. Só ele te comprou. Só ele viu. Aleluia. E ele quer usar, sabe aonde? Aqui dentro. Amém. Aqui na igreja. Aqui na igreja ele quer usar. Ele não quer usar. Ele quer te usar aqui. Agora. Já. Então se você estava com dúvida acerca do seu chamado saiba que Deus está dizendo para você Eu te chamei sim. Eu te capacito sim. Eu te oriento sim. E você vai dar fundo para sempre. Glória a Deus. Seja Deus. E Deus começa a tratar. Uma coisa que eu adio rir em Deus. Que Deus jamais vai dançar ninguém fora. É, meu Deus. Nós estamos vivendo em tempos, irmãos. Que parece que o amor. A Bíblia diz em algumas versões. Que o amor de muitos esfriaria. Em outras versões fala assim. E o amor de quase todos. Se esfriará. Pode vir lá. O amor de quase todos. Mas aonde o Espírito Santo de Deus habita. Amor, a mocidão, a honra, a benedade, a poder de Deus. Aleluia, o nome do Espírito Santo. Aleluia. Oh, ele está ali apasseando. E se você receber. Você vai sair do Senhor. Aleluia. 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 Estou tratando com o Gideão. E Deus trata ao ponto de ele compreender. Realmente eu sou chamado. Realmente eu sou chamado. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Quando você conhece o chamado de Deus. Quem é conhecido o chamado de Deus? Aleluia. Quando você reconhece o chamado de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai testar isso. Porque Deus testou de Deus. Deus foi lá e trabalhou. Vem cá, filhinho. Você é capaz. Você pode sim. Eu vou pegar. Eu vou livrar pelas tuas mãos. Pelo meu poder. Pela minha presença. Mas agora é chegado o momento de que você aprenda. Irmão. Todo mundo que é chamado. Ele precisa passar pelo aprendizado. Irmão. Não adianta arrumar atalhos. É necessário passar pela escola de Jeová. Ninguém nasceu cantando. Ninguém nasceu pregando. E ninguém nasceu ensinando. Mas eu já vi ele aperfeiçoar a obra que ele tem em cada vida. Uma vez, há 30 anos, 20 anos atrás, eu estava pegando o bairro dos filhinhos. Eu era na mocidade. Pensa no camarada enchendo linguiça. E aí eu vi que todo mundo começou a dar risada assim. Eu não esqueço disso, velho. Daqui a pouco, na verdade, o que aconteceu? Levanta um vado do ar e vem sapateando no meio da igreja. E vem vila para a igreja. E diz, olha, vocês estão rindo. Vou usar eu. Aí eu vou procurar você. Só pega a minha verdade. A minha palavra. Aprenda. Entre na escola. Aprenda. E a cada dia você vai aperfeiçoando. A cada dia você vai aprendendo. Porque, irmãos, uma coisa é ensinar, outra coisa é pregar. A verdade é que Jesus fazia as duas coisas. Ele ensinava pregando e pregava ensinando. Aleluia. Tem gente que tem mais bom para ensinar e outro para pregar. Eu estou aprendendo a pregar ainda, mas eu chego lá. Eu chego lá. Se você tiver dentro do seu coração a vontade de fazer o querer e a vontade de Deus. Ele há de desenvolver o seu ministério. Ele há de quebrar as barreiras. Sabe por quê? Porque é Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 E aí Ele fala assim. Não. Agora é o seguinte. Eu quero que você agora é o meu chamado. É o meu escolhido. E eu não trabalho na bagunça. Eu quero que seja derrubar a vontade de alto do teu Pai. Só quer dizer isso aí, irmão. Quem é chamado é imparcial. Ouça o que eu vou dizer. Quem tem chamada age com imparcialidade. Aí ele é meu amigo. Não, essa aqui é minha amiga. Não, esse é meu amigo. Não. O Espírito Santo não se sustenta. Aleluia. O jeito que Ele trata João, Ele trata Maria. Aleluia. Porque o valor da alma é o mesmo para Deus. Aleluia. Não se engane. Ele não faz a serpição de pessoa. Ela vai louvar porque ela é afinada. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não, vai louvar quem o Espírito Santo quiser. Vai reger quem o Espírito quiser. Vai pregar quem o Espírito quiser. A palavra não pode estar aqui, mas pode estar lá. Aleluia. É Ele. É tudo mesmo. É para Ele. Nós somos pobres. Vai lá. E derrubo vontade do teu Pai. É que encoraja? Derruba o altar do teu pai Porque agora você é meu E os meus tem que andar em santidade Vem ser separado Não pode ter mistura Derruba Porque quando você derrubar Eu congresso o seu ministério Aleluia E vou dar leitamento para o povo Aleluia 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 O que Deus espera de eu chamar Fidelidade Fidelidade Doa ao que doer A mesma que a palavra dura Pode parecer que vai trazer prejuízo Não Mas lá na frente Ela traz o resultado esperado É melhor falar a verdade Do que deixar o irmão cair no buraco Deus está aqui? Aleluia 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 Mas você vai me dar tudo Não Eu sou de chão O Espírito Santo O Espírito Santo está comigo E eu não estou para agradar Mas eu estou para fazer a vontade do pai Aleluia 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 Você ofereça Para aquele que está fraco Para aquele que está abatido Para aquele que está caído Para aquele que não está vindo para a escola dominical Para aquele que não está vindo para o grupo de quinta Para aquele que não vem domingo Você pode fazer a diferença Glória a Deus Filho de trás Imparcialidade O chamado ele é fiel A quem? A Deus Se ele é fiel a Deus Ele vai evitar Segundo É imparcial Ele não é a função de irmão Mas é amigo de João De Maria De Pedro De todo mundo Comunhão E aí Versículo 34 Então O Espírito Santo do Senhor Revestiu a Gideão O qual tocou a usina E os se abesitos Se ajuntaram após ele Irmão Sabe o que fez Sabe o que fez o povo Se juntar a Gideão O Espírito Santo Veio sobre ele O Espírito Santo Vem sobre ele E quando ele vem As pessoas se juntam Porque o Espírito Santo Faz toda a diferença Ah, mas eu falo bem Eu falo bem Isso não faz diferença O que faz diferença É se você dá lugar para Deus É se você adora a Deus Se você adorar Vai pegar fogo De um para o outro De um para o outro Igual uma paz Ela não vai voltar Não é a paridade humana Isso é que vai crescer Glória a Deus E agora ele vai lá E ele derruba o altar Ele é fiel a Deus Ele é imparcial Ele é investido No poder de Deus E agora então Ele vai lá e começa A provar a Deus Mas Deus tinha uma missão Um propósito específico Para a Gideão Que era Livrar da mão Dos opressores Ó, tem muita gente Sempre oprimida Mas se você Estender a sua mão Aleluia Ela vai ter paz Ela vai ter paz João 14, 27 Eis que buscou a minha paz A minha paz buscou Mas não vou a dor Como o mundo a dar Ela vem do alto É momento Que estender a mão Aleluia Para tirar toda a opressão Do meio da igreja Glória a Deus E sabe quem vai fazer isso? Você Eu Nós Só estender a mão É só estender a mão Aí Gideão Agora Já experiente Porque olha Quem tá percebendo? A evolução da coisa Deus trata Deus chama Deus trata Aí Deus prova Ó a escola de Jeová Tá entendendo aí, irmãos? Ó a escola de Jeová Deus mostra que Ele é capaz Deus levanta Agora Deus pega e fala Agora eu vou te provar Se você é fiel Se você é imparcial E agora Ele fala É momento de te usar Irmãos O momento de te usar É quando você passou Pelas etapas Aos atendidos Quem entende o que Deus tá falando? Isso é maturidade Deus quer crente maduro Na face da terra Ele precisa ensinar E agora Gideão No capítulo 7 Se coloca de pé Eis-me aqui, Senhor Usa-me a minha brilhão E no capítulo 7 Ele vai começar A dizer o seguinte Então Jerubal Que é Gideão Se levantou de madrugada Em todo o povo Que ele havia E se acamparam Junto a fonte de Arote De maneira Que tinham arraial Os midianitas Para o norte Pelo roteiro De moreno E disse o Senhor A Gideão Muito É o povo Que está Essa parte Eu vou pular Olha só Olha que interessante Irmãos Quando o Gideão Ele se coloca Na posição Para ser usado Ele começa A usar Toda a estratégia Humana Olha lá É proibido Usar a estratégia Humana? Não Mas a estratégia De Jeová É melhor Glória Ouça Eu vou repetir É proibido Usar a estratégia Humana da igreja? Não Não é Mas a estratégia Do Espírito Santo É perfeita É a melhor Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer Mas o Espírito Santo Me direcionar Se ele me mostrar Se ele me apontar Sabe por quê? Vai dar errado Vai dar errado Agora Agora Se eu confiar Apenas na minha Estratégia É possível Que falhe É possível Que falhe Sabe por quê? Porque eu já sou falha É por isso Que nós temos que ser Sensíveis A voz de Deus Lá em 1 Samuel Capítulo 10 Versículo 6 Vai dizer Que quando o Espírito Se apossou de Saúl Ele se transformou De outro homem Na verdade O que Deus queria ali É que Saúl Esquecesse Que ele era guerreiro Esquecesse Que ele era forte Esquecesse As habilidades naturais Deus queria Que ele fosse Sensível A voz de Deus Para conduzir O povo Está entendendo? Para conduzir Dentro do chamado Que Deus nasceu Sua vida É necessário Que o Espírito Santo Conduza Que ele conduza Porque eu não Enxergo pela frente Eu não sei O que há de mim Mas os órgãos De Deus Estão puxando De fogo Vou deitar Do céu Na face da terra Ele sabe Então vamos Estudar a Deus É mais fácil Ele pega e junta Na verdade Ele junta O povo se juntou A ele Porque ele está lá Cheio 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 da graça Cheio do poder Cheio do amor E aonde E aonde tem Essas coisas O povo Se aproxima Aleluia E ele se junta E se junta A ele Trinta e duas Muitas pessoas Ele falou Beleza Vou fazer Agora o que Deus Mandou Vou agora Cumprir Vamos para a batalha Vamos lá É guerra Mas ele tinha Sempre revestido E quem é revestido O povo que A voz de Deus E ainda sua filha Louvava Sua atitude Só tem uma coisa Eu não trabalho Quando o homem Trabalha É muito O que tem Com você Porque quando Eu te der vitória Eu não quero Que você entenda Que é pelas suas forças Eu quero que você Compreenda Que a minha vitória Sou eu que dou Não depende de homem Não independe De habilidade humana Mas depende Do poder De Deus Ele traz É muito Que está com você É o que ele fala aqui É disso Senhor A Gideão Muito ou pouco Está contigo Para eu dar Os midianitas Em sua mão Olha o que ele fala aqui Afim de Israel Se não glorie Contra mim Dizendo A minha mão Sabe o que eu estava falando aqui Você é chamado Mas se você cumpriu O seu chamado Você precisa ser dependente A dependência De Deus Eu não falo em descansar É se entregar Aos colos do pai Sabendo que ele tem o melhor Eu não sei como ele vai fazer De que jeito ele vai abrir a porta Como ele vai salvar Como ele vai curar Mas cada um entrega Os colos do pai Ele sabe Glória a Deus Ele ouve Deus E Deus fala Eu quero dependência Nesse negócio Eu não quero o seu braço Eu não quero o braço Desses 32 mil homens Eu quero dependência Dentro da dependência Eu quero fidelidade Eu não quero o medroso Eu não quero o covarde Então de geral Você vai agora Agora foi A pregou aos ouvidos Do povo dizendo Quem for covarde e medroso Vai agora Na verdade Deus conhece cada um E os covarde e medrosos Podiam se esconder ali Mas eu quero tirar a notícia Diante dos sólidos de Deus Ninguém se esconde Ninguém se esconde Dos olhos do pai Aleluia Ele 22 mil Saibora Porque Deus não tem Nada com medroso Nem covarde Deus tem chamados Aqui nesta noite E Deus está Encorajando Deus está dando Força E esta palavra Diz É para que você Se coloque de pé E assuma Ao seu chamado Nesta igreja Você viu Está vazio no meio Está vazio no campo Mas Deus te chama Para encher o campo Para encher a direita Para encher o meio Para entregar a palavra Para visitar Para cantar Para pecar Deus conta Com você Falar é fácil Mas Deus conta Para a tua atitude Eu podia ter dormido Agora Mas eu coloquei Uma coisa no meu coração Antigamente Muitas vezes Eu era convidado Para pregar No Soberano Em alguns lugares Eu tinha medo Você acredita? Mas será que vai ficar bom? Será que não fica? Aí Deus fala Nunca mais Você acredita Uma oportunidade Nunca mais Mas eu procuro Ouvir a voz de Deus Eu falei Está bom Senhor Seja bom Seja ruim Eu vou falar Eu vou falar Eu vou fazer Porque eu tenho certeza Que eu estou na sua escola Eu estou aprendendo Aleluia E eu sei Que o Senhor Há de fazer Que lhe abas E aí Ele manda o povo Tira os covardes Tira os perigosos Porque eu quero dar a vitória É pelo meu poder E não pela mão do homem Eu quero salvar Eu quero trazer pessoas de volta Eu quero encher a escola dominical É pelo meu poder É pela minha glória É pela minha estratégia É eu que faço É eu que controlo Eu conheço o futuro Eu conheço todas as coisas Aleluia Quem crê nisso aí? Aleluia Uma coisa que Deus respeita muito É voluntariedade Eu não pergunto Se eu respondo Se você quiser É lá Jesus Deus quer saber Que é interessado Aleluia E agora Deus vai Deus continua Na estratégia De Jeová Fala Olha Gideão Eu sei que você tem Boa intenção Mas eu não quero Sua estratégia Eu quero que você Aplique a minha estratégia Então agora Você tirou 22 mil Agora falta A última Último teste Leva Esses 10 mil Eles sobraram Até a viagem Leva lá Porque aqueles que se ajoelhar Para beber É aquele que se ajoelha Aquele que se ajoelha Abaixa a cabeça Ele não vai Vigiar Deus quer pessoas Vigilantes Na face da terra A vida A vida não fala Para morar A gente vai Ela fala Vigiar E apasionar Mas aqueles Que pegaram a água Atentos Bebendo Da minha água Esse você pode Separar Porque são pessoas Que estão se enchendo No Espírito Mas estão vigiando Estão se enchendo No Espírito Mas estão vigiando Estão se enchendo No Espírito Mas estão vigiando Estão se enchendo De Deus Mas não matou A ninguém Estão se enchendo De Deus Mas não matou A ninguém Estão se enchendo De Deus Mas faz o querer De Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem muita gente que se vacloria, irmãos. Porque olha demais. Mas, na verdade, o que importa primeiro é a vigilância. Verdade. A vigilância. Aqueles que tomarem na minha água, de olho inimigo, de olho inimigo. E se você separa, porque é com esses que eu vou dar vitória. É com esses que eu vou dar vitória. Aquele que está buscando em Deus. Mas está atento com as nossas malinhas. Que está de olho naquilo que o diabo pode fazer. Deus quer crente atento na face da terra. É isso que está falando com a Julião. Eu preciso de pessoas atentas, meu Deus. Pessoas que estejam vigilantes. Que estão com as malunas. Aleluia. Ele abraça. Glória a Deus. Bendita pelo nome de Jesus. Ele diz. A paz não está com o nome. Ele diz. Ele diz. Diz-se, Senhoras de Leão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, a cada um ao seu lugar. Agora tem que dar uma notícia. Sabe quantas vezes maior era o exército inimigo? 480 vezes. Era o exército dos medianitas, era como